A semana que termina foi marcada pela resposta do Irã ao ataque dos Estados Unidos, que matou o mais importante líder militar persa. Os iranianos lançaram mísseis a bases aéreas americanas no Iraque, em uma ação que parece ter sido calculada para mandar um recado sem causar mortes. Na mesma noite, porém, um avião caiu em Teirã, matando 176 pessoas. Autoridades ocidentais dizem ter provas de que a aeronave foi abatida por acidente pelo sistema de defesa aérea iraniano. O risco de um conflito maior entre o Irã e os Estados Unidos assombrou a semana, mas a tensão diminuiu depois que o presidente americano, Donald Trump, descartar uma retaliação militar. Ele disse que a resposta virá na forma de mais sanções econômicas. Aqui no Nexo, João Paulo Charlot contou como o conflito se desenrolou ao longo da semana, e o Marcelo Rubicet explicou os efeitos da tensão política no preço do petróleo e do combustível. Em resposta ao primeiro ataque dos Estados Unidos, o Irã anunciou a saída do acordo nuclear firmado em 2015, que limitava sua capacidade de enriquecer material radioativo. O governo americano já havia se retirado em 2018, mas o acordo ainda era mantido por outros cinco países. Durante a escalada de tensão, o governo brasileiro manteve uma posição alinhada com Trump e os Estados Unidos, o que levou os iranianos a pedirem explicações a diplomatas brasileiros. O Estevão Bertone mostrou como foram as manifestações brasileiras sobre o caso e conversou com um especialista para entender qual impacto elas podem ter na relação do Brasil com o Irã. Na Venezuela, a crise política teve mais um capítulo com a eleição do novo presidente da Assembleia Nacional, órgão legislativo do país. O líder opositor Juan Guaidó tentou a reeleição, mas um tumulto durante a votação dividiu a Assembleia, que acabou elegendo dois presidentes. Tanto Guaidó quanto o parlamentar Luiz Parra, alinhado ao regime de Nicolás Maduro, se declararam líderes da Assembleia. O João Paulo Charlô explicou esse impasse aqui no Nexo. No Brasil, a semana foi marcada por mais um caso de censura. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o especial de Natal do grupo de humor Porta dos Fundos fosse retirado da Netflix. O pedido foi feito por um grupo católico ultraconservador e acatado por um desembargador. Um dia depois, o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão. O programa tem sido alvo de protestos e ataques desde o ano passado. Na véspera do Natal, um grupo atacou a sede da produtora com coquetéis Molotov. O Cesar Gaglioni contou quem é o desembargador que determinou a censura e o que defende a associação religiosa que fez o pedido. E como costuma acontecer no começo do ano, fortes tempestades de verão atingem a região sudeste. Chuvas atingiram São Paulo, Belo Horizonte e Petrópolis e deixaram estados em alerta. Pelo menos quatro pessoas morreram desde o início do ano. O Nexo explicou quais são os eventos meteorológicos por trás desse fenômeno. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho